Olá meus amigos, passando para deixar um recado bem rápido para vocês, que agora nesse dia 26 de junho, quarta-feira próximo agora, acontecerá aqui no Sacolão da Santa, a segunda-feira de vinhos. Gente, sensacional! Degustação de deliciosos vinhos e saborosos queijos. Então você não pode perder, ainda vai ter uma novidade esse ano, que é o Arimelo, um sommelier, que vai dar dicas de harmonização com carnes e queijos. Então você não pode perder, dia 26 agora, quarta-feira próxima, das 18h30 às 22h, aqui no Sacolão da Santa, que tem você cliente como membro da família.